Eu decidi, boa noite, 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 decidi não utilizar os slides, porque a gente acaba ficando muito preso, né, nós atrasamos uma hora para chegar aqui, sei que vocês já estão cansados, alguns já estão um pouquinho fora do horário, então se a gente for fazendo uma discussão mais solta, menos presa, vocês vão dizer, eu vou tentar me ater aqui ao que eu coloquei para não deixar dados importantes de fora, mas penso que a gente pode ganhar mais, aí podemos acender a luz, né, você fala, então a gente pode acender a luz, pode desligar aí para não... Ok, forza, então, se como... Iliana diz que, se como... já temos falado de uma hora, já estamos bastante tarde com a tabela de margem, muitos de vocês provavelmente estão estancados ou devem voltar a casa, ou têm outros empregos, etc., para simplificar as coisas, vamos via em modo mais sciolto, sem seguir rigorosamente os slides. Você letera ali, justo para não se esviar troco do argumento letto, mas, de este modo, podemos concluir em uma maneira um pouco mais rápida. eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria que vocês respondessem assim, antes de começar. quem aqui é médium que participa de reuniões mediunas? E, antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês, e, e, então, respondendo de maneira sinceramente, quem de vocês participa de uma reunião mediunas? Ame relaxed. Obrigado. É, sim. A nossa sessão que participa a uma reunião mediana. O tema ilusões e realidade em torno do médio ou dos médios nos leva a pelo menos duas discussões. Vou explicar, você tem boa memória. Primeiro, o que será para nós, médios, ilusão e o que será realidade? Porque essa dúvida é o que nos segura na reunião médium única, o que não nos permite avançar. E a outra questão são as ilusões e realidade em torno daquilo que as pessoas falam a respeito de médium e idade de uma forma geral. Então, primeiro de tudo, devemos estabilizar duas questões sobre o tema escolhido por esta noite, que é ilusões e realidade em torno ao médium. A primeira é ilusões e realidade em torno ao médium. Que coisa nos dá segurança nas reuni, que coisa nos faz bem e que coisa nos ostacolam e pode ser, digamos, dançoso. A segunda questão é sempre o que as ilusões e realidade em torno ao que normalmente se diz sobre a médium. Que coisa, digamos, se pensa, se acredita e que se trata em torno ao ilusões e à realidade. Sempre a conta da médium. Em função de todas as dúvidas ou de como nós encaramos a médium e idade, o que acontece é que nós não nos permitimos a espontaneidade e a naturalidade devidas numa reunião, num momento de contato com a espiritualidade. e isso acaba nos tolhendo de ajudar na medida em que nós poderíamos ajudá-los. O que acontece é que, às vezes, quando vivemos determinadas situações, nós não vivemos mais aquela mesma espontaneidade e a naturalidade que vivemos, às vezes, durante uma reunião mediana. E isso impediríamos, digamos, que possamos ser realmente instrumentos de ajuda. Ou seja, isso fora da reunião mediana. Fora e dentro da reunião mediana. Primeiro, vejam bem, nós todos sabemos, sabemos, conhecimento, que espírito é uma pessoa. Mas basta que aconteça, como o Lindomar já propôs aqui, um primeiro momento de visão, de percepção espiritual, principalmente se for fora do contexto da casa espírita, pra gente levar um susto, pra gente querer sair correndo, pra gente não ficar à vontade. Então, de fato, de fato, embora saibamos que eles são pessoas, agimos como se eles fossem algo diferente de nós. Então, o que nós dissemos antes, a reunião mediana, seja dentro da reunião mediana, seja fora da sua vida. E, mesmo que todos nós sabemos que um espírito é uma pessoa, primeiro de tudo, e, espesso, quando nos cabe, por exemplo, de ver um espírito, ou de ter uma percepção, como disseva Lindomar primeiro, uma percepção de caro de agência, ali fora da reunião mediana, e, então, nos encontramos davanti a um espírito, a primeira reação é um espírito. e, isso não deveria acontecer se sabermos que é uma pessoa. Mas, isso normalmente acontece. Os que me ouviram ano passado, me ouviram falar de como eu comecei, de como eu tinha preconceito, de como eu tinha medo, como eu não sabia nada a respeito de espiritualidade, de mundo espiritual, de espíritos, de tudo isso. e, a percepção de um espírito me fez mudar. O espírito estava na minha frente, diante de mim, eu estava vendo, ele falou comigo, aquilo era uma realidade palpável e eu tive que aprender a lidar com isso. Muito bem. Me parece... pronto, não me parece nada. Então, quem sentiu a exposição que Eliana fez no ano passado, vai dizer como ela começou a interessar ao espiritismo. Certo, primeiro, ela nutriva preconceitos, paura e, digamos, também, por isso, desinteresse, para essas questões. Fino ao momento em que o espírito não aparelava davanti e iniziou a falar. Então, a partir daquela percepção mediana, ela iniciou, digamos, o seu percurso. As pessoas que chegam normalmente ao centro espírita, ou elas trazem a ideia da mediunidade como algo divino, ou trazem a ideia da mediunidade como um castigo, ou trazem a ideia da mediunidade como uma enfermidade, um problema. Observe que essas três noções estão equivocadas e a gente deixa de lidar com a mediunidade com aquilo que ela é. Uma faculdade do espírito que, por estarmos encarnados, está vinculada ao nosso organismo. E as condições que tenhamos desenvolvido na espiritualidade para que atuarmos de uma forma ou de outra. E normalmente as pessoas se apresentam num centro espiritista, quando são portatricas de mediunidade, com a ideia que a mediunidade é um dono divino, ou um castigo, ou uma grave maldade. E todas essas concepções são eras erradas. E, além disso, nos impedem de ver a mediunidade realmente para o que é. Ou seja, é fruto de uma preparação que precede, digamos, a encarnação. É uma faculdade que cesta da concessa. Vejam bem. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, aceitariam, ou aceitaram, quer dizer, agora sei mais ou menos, um convite para formar, por exemplo, uma reunião mediúnica em que vocês atuassem, nem vou dizer como médium de incorporação, mas como doutrinadores. Se vocês fossem chamados a conversar com o espírito, se conversariam naturalmente? Ou se teriam medo? Se não ficariam à vontade? Pensemos sobre isso. E eu queria perguntar a todos vocês se acertariam, ou se acertariam, ou se acertariam, um convite a participar de uma reunião mediúnica. Mas não tanto para manifestar a psicofonia, mas também para a doutrinação, ou seja, seder-se e conversar com o espírito. E eu queria que refletíssemos no fato do fato que nós nos porremos em modo natural, conversaremos em modo tranquilo, natural, ou com paura, com resistência. Certo? Certo. 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 É diferente. Eu quero sottopor-vos esta reflexão porque em esta edição da Caruana da Sperança se são encontradas davanti pessoas, em outros contextos, que têm posto a seguinte pergunta que devo dizer ou como devo conversar quando me encontro davanti a um espírito e Ileana lhe invitou a dialogar com naturalidade mas como se 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 trovasse davanti uma pessoa que lhe há cercado e está expondo a loro alguns problemas, as sofrências, as dificuldades assim deveria comportar com o espírito mas as pessoas respondem mas os dois casos são diferentes não, não são diferentes porque o que tolherá aquele espírito da aquela situação de sofrimento é a amorosidade, o coinvolgimento do cuore, do sentimento não tanto um dialogo intelectual, de conhecimento é mais que algo o sentimento que avolte aquele espírito então o médium que doutrina deveria procurar dentro de si essas ressourças para avolver esse espírito com esses sentimentos positivos e como fazer quando o médium tem medo? ele não consegue e esse medo domina o médium ele não consegue falar? como se comportar? não, até escapa da situação porque tem medo existe pessoas que tem medo, não participam, não estudam porque tem medo da parte mediúnica eu falava disso outro dia em um dos lugares por onde nós passamos também acontece isso no Brasil pessoas que tem mediunidade ou não mas estão descobrindo a doutrina espírita e dizem eu não quero estudar quem tem mediunidade diz se eu tenho um pouquinho de percepção e estudar os espíritos vão começar a pular na minha frente eu não quero isso posso seguir um pouquinho? não, mas se pergunta se ela fala ou passa a pergunta ah, ok então a pergunta de Alianca era cosa dobbiamo fare de fronte a dei médium que durante uma reunião mediânica devido à grande paura que tem contra as manifestações de espírito em meio da reunião se alzam e se ne vanno devido ao manifestar-se de identidade e Iliana iniziou a responder dizendo que se é encontrada durante este viagem aqui em Europa com esta carovana outras pessoas davanti que lhe hão posto esta pergunta e também em Brasile em Brasile e addirittura em Brasile eu senti pessoas dizer sim vai bem eu só que eu tenho uma medianidade eu conheço um pouquinho estas coisas mas não tenho nenhuma intenção de me aprofundar na doutrina espírita porque eu tenho medo de que no momento em que eu estudo em profundidade realmente venha a suceder de tudo na minha vida tudo um caos tudo um desordem muito bem então o que eu digo para as pessoas e o que a gente constata ao longo do tempo é que se você tem percepções espirituais e você se dedica a estudar e a trabalhar automaticamente as coisas vão se aquietando é como a espiritualidade vai cuidando da gente e aí as manifestações vão acontecendo dentro de uma proteção espiritual e a gente pode se colocar assim como trabalhador se eu lembrar de tudo que me aconteceu depois daquele primeiro momento em que eu vi o espírito eu experimentei várias manifestações sem muito controle estudei 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 e hoje a espiritualidade me permite perceber algo quando há uma missão quando há um porquê olha perceba uma situação perceba alguém já sei que ali há uma razão ou para ajudar aquelas pessoas ou porque aquelas pessoas serão direcionadas para a reunião enfim embora nem tudo seja absolutamente igual mas o estudo faz com que haja um equilíbrio isso eu garanto para vocês dentro do estudo então Dunque, Ileana, também em base à sua experiência pessoal, é solita responder assim as pessoas que manifestam, que apresentam esse tipo de perguntas. Bem, se tu hai percezioni medianiche e ti metti a estudiare e lavorare medianicamente, con buone intenzioni, buone predisposizioni, tu, la tua vita, diciamo, e i fenomeni si equilibreranno, ossia tutto troverà il suo ordine, il suo posto giusto, porque é a espiritualidade que se prenderá cura de ti, e a espiritualidade, appunto, metterá a posto le cose. E, prima, dicevamo, a sua experiência personale. In effetti, dopo aquela primeira manifestação de lo espírito, de um espírito que você tem visto, da quem é partido todo o seu percorso com a espiritualidade, e são successe muitas situações desorganizadas, de fenomenos caoticos, espirituales, espirituais, fino a que Ileana iniziou a estudiare, estudiare e estudiare. Então, no estudio, as coisas se são equilibradas. E, hoje, é chegado ao ponto de, quando viveu em uma determinada situação, de conhecerem ou percepire as causas que estão dentro a aquele fato, a aquele evento. Por exemplo, o encontro de uma pessoa, ou trovarse em um certo contexto, chega ao porque. Magari se trata de ajudá-se uma pessoa, de estimulará, de curá-la. E, digamos, não acontece sempre no mesmo modo. Mas, graças ao estudo e à consciência, e ao aprofundamento, essa sensibilidade se perfeziona. Eu pedi outro dia que as pessoas se imaginassem na condição de desencarnados. Necessitando de ajuda, que se dirigissem a alguém que tivesse percebido, por exemplo, olha, eu percebi que essa pessoa sentiu a minha presença. Talvez ela possa me ajudar. Porque eu estou desencarnada, não sei exatamente o que é que está acontecendo comigo. E a pessoa, ao invés de me ajudar, de me encaminhar, olha, faz uma oração, encaminha espiritualmente, que a pessoa lhe xingasse, se dissesse que você é o demônio, ou o que quer que seja. Basta que nos coloquemos um pouquinho de um lugar no outro, entendendo, né? Quando Emmanuel diz que amor é serviço ao semelhante, ao semelhante que está aqui, encarnado, e ao semelhante que já foi, que está necessitando de ajuda, também. Então, eu tenho pedido a essas pessoas de fazer um experimento, de imaginá-se, de desencarnar, ou seja, que sejam, digamos, de morte. E no momento em que passam dall'altra parte, como espírito, identificam uma pessoa e vão da essa pessoa a chiederem aiuto, um soccorso. E que essa pessoa dizesse a eles, ah, sim, simplesmente encaminasse, agora dizemos uma preguida, e vai, 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 vai su, vai su. Ou seja, ou seja, adirittura, a insultá-lo, a etiquetá-lo como um demônio, como um espírito malvado, etc. E, qual é o escopo de isso? É imparar a metter-se na situação do outro. E quando Emmanuel diz que devemos servir com amor ao nosso próximo, quer dizer, é isso, tanto para os encarnados, quanto para os desencarnados. Muito bem. Então, olha só. Um dos problemas dos médicos é que nós imaginamos que essa manifestação mediúnica vai se dar sempre como um fenômeno que vai gerar um descontrole. Ok. E a gente precisa entender que a aproximação, por exemplo, mesmo em uma reunião mediúnica, nem sempre acontece uma incorporação. Às vezes, como esclarece Herculano Pires, é um fenômeno de interpenetração psíquica. O Espírito é trazido, eu entro em conexão com ele, sei o que ele está pensando e o que está sentindo e vou dizer isso. E o doutrinador vai falar, ele vai ouvir e vai ser ajudado. Quando nós estamos seriamente envolvidos com estudo e com o doutrinador, nós não estamos sós. Quando a gente vem com um centro realmente estruturado, nós não estamos aqui sem proteção. Precisamos ter isso muito claro. Senão, muito pouco nós vamos fazer. Então, não. Dunque, i meios spesso pensam que as manifestações medianas debam avvenire sempre e comunque e em qualquer modalidade, como um evento caótico ou assim, que sucedesse continuamente. In realtà, não é proprio assim. Ad exemplo, anche em uma reunião medianas, em um contexto que é estruturado. Por exemplo, o acostamento de um espírito não se manifesta sempre através da psicofonia ou incorporação. Pode ser, como o definir Herculano Pires, uma interprenetração psíquica. Ou seja, o espírito resta ao fianco do médium, o médium consegue ver e sentir o que o espírito manifesta e o transmete com a sua voz e com a sua estrutura perispirituale ao médium que depois doutrinerá. Então, você vê que c'est um ordem nos fenômenos, não é tudo assim, por exemplo, porque quando entramos em uma casa espiritista temos que pensar que aquele lugar é protetido da espiritualidade superior e que o médium é constantemente vigilado, sostenido, acompanhando. Então, no trabalho, uma das maiores dúvidas ou ilusões dos médiums é justamente não encarar essa possibilidade como uma possibilidade suave, natural. E aí, o que acontece? Nós somos, estamos ali sob uma proteção, um espírito se aproxima, nós percebemos o seu pensamento e não nos dispomos às vezes a falar o que o espírito está transmitindo para a gente porque a gente tem a dúvida. sou eu ou é um espírito? Isso é coisa da minha cabeça ou é do espírito? Aí está uma grande barriga, talvez a maior. Quando nós falamos de naturalidade, de espontaneidade na comunicação com o mundo espiritual, nós referimos a isso. Se, por exemplo, em uma reunião eu tenho um espírito ou em um determinado contexto que me avolgem mentalmente e me transmete o que sente, os problemas que ele tem, etc., eu, diciamo, inizio in quel caso a farmi esta domanda. Cioè, são eu que tenho aquele determinado problema, aquela característica ou é o espírito que manifesta isso? E, então, em um momento nós decidimos de não manifestar aquilo que sentíamos provenir do espírito. E questa força é a maior barriera que possamos meter tra nós e o espírito. e aí vale que nós nos perguntemos e isso aí é uma recomendação de Samuel neste livro Médio conhecê-se a ti mesma. Você é uma pessoa sincera? Nós podemos confiar em você? Você confia em você? Então, eu não venho para a reunião mediúnica elaborando situações para que faça um teatro. Ok? E dunque nós podemos aqui pôr à vossa atenção uma domanda que nos suggerirem o espírito Samuel Bulamark no livro Médio Conosci Te Stesso. E cioè tu Médio sei sincero? Sei sincero verso nós espíritas? Ma sei anche sincero con te stesso? Porque da resposta de questa domanda dependerá tudo o resto. Há uma orientação que Samuel nos dá veja bem ponha-se à disposição e ele chama de atividade na passividade porque eu vou passivar mas eu não vou passivar para dormir eu vou passivar com um objetivo com meta e aí me vem algo na cabeça e eu não sei exatamente se é meu ou se é do espírito qual é a recomendação dele fale eu estou no exercício psicográfico me veio uma primeira palavra eu não sei se é meu ou se é de outra pessoa escreva e aí por experiência própria eu posso dizer a vocês a partir do momento que a gente aceita essas orientações nós vamos descobrindo que o fluir acontece depois disso falo as primeiras palavras e de repente vem uma fluência ou escrevo a primeira palavra e a coisa flui e passivare cioè renderci passivi per ricevere manifestazione critica ma attivamente attivamente cioè con degli obiettivi e con una meta quindi avere sempre in mente dove vogliamo arrivare e allora di fronte all'influenza o all'avvicinamento di uno spirito quando ci poniamo la domanda ma questa cosa proviene da me o dallo spirito il suo suggerimento è dilla quella cosa esprimila oppure quando iniziamo a sviluppare la psicografia scrittura automatica e anche lì non sappiamo se quelle parole che abbiamo l'impulso a scrivere siano nostre o dello spirito che cosa fare? ecco 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 eu não estou criando mas eu também não sei manifestar isso em função das questões que eu posso trazer então, tem um capítulo do livro citado de Samuel Boulamac intitulado sobre a sinceridade do medium e em este capítulo é tratada a sinceridade como moralidade então como escolha e estilo de vida moral do medium e então valores, conduta, etc mas também como sinceridade ligada a todo o processo diciamo da medianidade se eu não sei porque ou como se manifesta um certo fenômeno como eu me relaciono a esta minha mancança de chiareza mancança de consciência então uma das formas vou dizer assim de superar essa dúvida que nós tenhamos será sempre nos colocarmos numa situação de exposição eu vou me expor sempre que houver alguém que possa fazer uma orientação que tenha uma condição melhor do que a gente ao invés de nos encolhermos nós podemos fazer a opção de estarmos ali para uma verificação porque eu não tenho que querer que eu esteja sempre certa eu tenho que querer a verdade inclusive porque numa situação ou noutra eu aprendo a distinguir quando eu estou mais presente e quando é o espírito que está ali me influenciando então se por exemplo resto em esta situação de dúbio se é meu se é do espírito etc se eu me trovo numa situação em que eu sou vicino a uma pessoa que pode dar um contributo maior de que eu poderei dar a aquela situação e aiutarmi a compreender eu poderei e também expormi anzi é consigliado exporsi cioè condivide com esta pessoa esta sensação esta percepção e chiede-se um consílio sobre como poder conduire tudo isso Samuel diz ser verdadeiro é achar de ser confiado e Samuel diz que ser verdadeiro é a chave que nos permite de ser pessoas degne de fiducia afidabili e nós imaginamos equivocadamente que só estaríamos bem por exemplo numa reunião mediúnica ou só estaremos se tivermos um médio um potencial mediúnico de percepção de visão de qual é a evidencia do que é muito grande e nós esquecemos uma coisinha maravilhosa que se chama intuição e nem sempre confiamos em nossa intuição na maioria das vezes não confiamos até que nos disponhamos efetivamente e fazendo esses testes de autoconhecimento para que a gente possa dizer olha nessa situação eu vou por esse caminho medialidade, digamos, ostensiva Invece e questo é um errore, porque dimentichamos o grande dono que todos nós temos Cioè, l'intuizione E... Ok E l'intuizione é... A última palavra, se não lembro mais Depois dá intuição O que eu disse A gente esquece E se A gente passar a considerar a intuição E nos dispusermos A verificar As coisas em nós Nós acabamos descobrindo um padrão Foi isso aí E aí vamos saber por onde caminhar Isso Dunque, questa cosa tanto piccola quanto importante Chiamata intuizione E essa la riscopriamo Atraverso uma consciência Pior aprofundita de nós mesmos Nel momento em que Prendemos maior consciência de isso Lí nós vamos ter muito mais recursos Para poder sempre Scegliere e decidir Verso qual das escritas E não trate Qual é a estrada Schengen Com più sicurezza Uma outra coisa Que às vezes também Segura muito A gente Nos contém bastante É ter noção exata Com tranquilidade De que o fenômeno mediúnico É na verdade Um fenômeno Medianímico Que terá sempre A participação do médium Ali E aí eu não me lembro Se já referi Isso para vocês Mas acho que vale a pena Mesmo que eu já tenha referido Estávamos oferecendo Um curso lá em Leos Um curso para doutrinadores E eu propus A plateia Uma dinâmica Avisei a todos Olha Vamos encenar Aqui Uma incorporação E eu vou chamar Duas pessoas da plateia E chamei As pessoas não sabiam Que eu iria chamá-las Posso seguir? Acho que não Então Eu chamei duas pessoas Que eu sabia Tinham temperamentos diferentes E disse Eu vou dar vocês A cada uma Instruções Como se vocês estivessem Incorporando Só que vocês vão ler E vocês vão manifestar Esse espírito Através da orientação Que está no papel Entreguei para uma Entreguei para a outra Uma coisa que nos dá Notívole Sicureza No nosso trabalho Medianico É A cognição Chiara Do fato Que Medianidade É sempre Um fenomeno Medianimico Céu Cê é A componente Spiritica O medianica E a componente Nossa Animica E isso Avviene sempre Em todas as manifestações Um outro ponto que é bem refletir é que, e essa reflexão a podemos fazer através de um exemplo concreto, a Igeus Ileana estava ministrando um curso a um público e o encontro era baseado na doutrinação, e o público fez salir uma escolha que tinham dois caráteres muito diferentes entre eles e deu em mão a ciascuno de eles um folio com escrita as palavras da pronunciar para a doutrinação de um espírito. A ciascuno a consegna um folio. Muito bem. Entreguei o papelzinho para uma e entreguei o papelzinho para a outra. Pedi que lessem, leram, alertei novamente que aquilo era uma dinâmica de grupo, não era uma atividade real. A pessoa que estava à minha direita, leu, e quando eu sinalizei, ela me fez. Eu tentava ajudar e ela dizia, não, 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 não. Interrompemos e eu fui para outra pessoa. A outra pessoa quase caiu da cadeira, empurrou, gritou. Eu tentava ajudar e ela esbravejava muitíssimo. Interrompemos e eu recolhi os dois papéis. Li um e li o outro. E todo mundo, uns riam, os outros, mas como? Porque os papéis eram uma cópia, uma cópia do outro. Estava escrito. Você vai simular uma incorporação, não vai aceitar a doutrinação de imediato, vai reagir a ela. Não, não vai aceitar a doutrinação de imediato. E a um certo ponto, Ileana se avicina a aquele de destra e se predispõe a ajudá-lo. Posso fazer alguma coisa para você? Como posso ser mais útil? E aquela primeira pessoa inizia a fazer... E responde um pouco assim e basta. E, vabbé... Poi si rivolge a sua pessoa à sua sinistra que inizia, appena lei inizia a instaurar o dialogo, a gritare, a dimenar-se, e perfino a buttar-se por terra, a dimenar-se, etc. E o público rimase, assim, com os olhos espalancados. Ileana prende em mano os dois fogos, que havia consegado as duas pessoas, e os colocam um perto da outra, para mostrar que, de fato, contenevam o mesmo identico texto. Eram identicos. E a coisa interessante é que c'era escrito que um espírito se avicinerá a te, tu tenterá de bloquear aquela incorporação e, comunque, não vorrai dialogar com o mente, um doutrinador. Fará de tudo para impedir este dialogo. Então, o mesmo texto, mas duas reações muito diferentes. A minha intenção é mostrar justamente isso, que a manifestação é uma manifestação indianímica. E aí eu vou chamar a atenção, porque pode parecer que um estava certo e que o outro estava errado. E não é isso. Não é isso que eu quero chegar. Quero dizer que nós faremos diferente. E nós precisamos, com a nossa educação, entender que eu não posso nem segurar tanto, nem extrapolar demais. Eu preciso de equilíbrio para passar para o doutrinador na medida do que seja o mais certo possível, exatamente aquilo que o espírito está passando, está sentindo. Então, a coisa interessante de este experimento era demonstrar que, não é que um dos dois avesse razão. Não existe um que há razão e o outro que há torto. Era proprio de demonstrar que cada manifestação indianímica é, em realidade, uma manifestação indianímica. Mas é bem ter presente que não se deveria, nem, digamos, tratá-se muito, nem abrir-se excessivamente. Ou seja, tem que ter um equilíbrio e que o médium referir o que o espírito está passando, está subindo, está sofrendo. Exatamente aquilo que importa, que interessa. Muito bem. Então, essas dúvidas que nós temos, se somos nós, se é uma outra pessoa, nos levam para uma pedrinha de toque da doutrina espírita, para a nossa grande questão, que se chama animismo. E aí, vários autores, clássicos e mais modernos, nos orientam no sentido de que não só o espírito, o espírito desencarnado, se manifesta numa reunião mediúnica. E, dunque, tudo isso nos leva a uma questão que representa uma pedra angola do espírito, chamada animismo. Ou seja, se é meu ou se é de outra pessoa. E é bem ter presente que muitos autores de espírito, seja clássicos e modernos, nos dizem que, não necessariamente, o espírito que se manifesta em uma reunião mediúnica é o espírito de um espírito desencarnado. Muitas vezes... Muitas vezes... Bom, antes disso, vamos rebobinar aí a vida. Nós vamos lembrar da metáfora do iceberg, falando da nossa estrutura. consciente, o que está à flor d'água, visível, e inconsciente, tudo aquilo que está mergulhado. E a gente já viu algumas imagens e nós sabemos que aquela coisa enorme que está visível é, às vezes, um quinto, um sexto, um sétimo, um décimo, sei lá, daquilo que está submerso. Muito bem. Em alguns momentos, a nossa fala na reunião mediúnica pode ser o nosso inconsciente submergindo. E nós precisamos, conhecendo-nos, conhecendo os companheiros, nós precisamos ter paciência, compreensão, carinho, boa vontade. E eu vou precisar dialogar com essa manifestação inconsciente que está vindo para que essa pessoa também, com a nossa ajuda, vá se equilibrando e possa passar a predominantemente manifestar uma outra pessoa ou um outro pensamento. bem, mas, antes de continuar, tiramos um pouco as filas e vamos a repensar aquela metafora do iceberg. O iceberg tem uma parte que, é fora, esterna à água, e uma parte muito grande, sombersa. E a parte que emerge, que é visível, representa a nossa consciência e é circa um quinto, um sesto ou um décimo da totalidade do iceberg. toda a parte sommersa representa o nosso inconscio. E, então, em certas manifestações medianimicas possamos ter manifestações que provenham do nosso subconscio. E, então, aquela manifestação que deve dizer que algo provém da aquela profundidade. e digo que nós devemos nutrir para esta manifestação o máximo da pazência, do afeto, da tenereza, do amor possíveis, porque é uma parte que emerge da profundidade. E aí, a gente precisa lembrar, fechando essa ideia, que animismo não é justificação. como eu referi antes. Eu não estou aqui elaborando, o médium não está elaborando, que ele vai, ou criando, eu vou dizer isso porque eu vou engendrar uma situação para parecer uma coisa que na verdade não é. Quando essas coisas nos vêm, é porque elas estão gritando dentro da gente e a gente está precisando de ajuda. a função do doutrinador e do dirigente da reunião é ser caridoso acima de tudo. Caridoso, mas não é ser conivente, porque a gente vai direcionando, vai questionando para que a própria pessoa vá se percebendo, se enxergando e alcance a condição de sair daquela situação. eu não me esqueça, mas que se confunda animismo com mistificação, que são duas coisas muito diferentes. Cioè, animismo não é uma construção, uma construção, uma construção, estudiada a tabulho para fazer acreditar que se fosse um determinado evento, um fenômeno, uma entidade x, y inventada ou suposta. No, é, apunto, o contenuto do subcosciente que emerge e, em este caso, o dirigente da reunião medianica, quando se manifesta isso, deve haver o máximo de afeto, de amor, de a tenereza, porque quando se manifesta um fenômeno animico é porque está gritando já dentro de nós, ou de quem se manifesta, e, então, não pode mais restar ali, deve, em qualquer modo, uscire, venire a galla, então é importante o amor, a paz, o afeto. E aí vale lembrar, né, dentro dessa, dessa, dessa fala que a gente está tendo agora, que é importante nunca esquecermos, em se tratando de qualquer reunião espírita e de uma reunião mediúnica, de nos vincularmos inicialmente, antes, com a espiritualidade superior, com confiança, com absoluta confiança, a oração, a invocação, porque, assim, para nós termos certeza de que não estamos soltos e de que essa, como eu digo aqui, fico querendo diminuir a fala, de que o trabalho sério no bem vai angariar para nós espíritos igualmente sérios, para confiar na gente. Essa troca nessa relação de confiança é fundamental. E além disso tudo, não, fala, eu faço, 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 eu faço. É importante, então, capire que quando andamos numa reunião espírita e, a maior razão, medianica, temos, a absoluta fiducia e credência, no sustento e no sustento, no sustento e no sustento e no sustento, de que, através da pregare, do recorremos, nos acompanhamento e em seguimos geros, no sustentamento e no sustento. Porque se nós temos um objetivo ou intencioni seria, por falta de coisas, atrairemos de espírito altrettanto seri, responsabili e impegnati. E então é importante considerar com muita seriedade e acortezas esses aspectos. E aí vale termos em mente sempre o questionamento, a verificação do bom senso das situações. Raul Teixeira conta uma história de ter chegado um dia no centro, um centro pequeno no interior do Brasil, e foi acolhido por uma pessoa sem dentes. Não sei se vocês sabem essa história. A pessoa não tinha um dente sequer. E aí, quando ele entrou, outras pessoas que estavam ali, trabalhadoras do centro, também não tinham dentes. E quando ele foi apresentado ao presidente do centro, ele também era bambuiano. Ele também não tinha dentes. Então ele imaginou que uma doença grave tivesse se estabelecido na cidade, e as pessoas tivessem precisado tirar os dentes. Fez a palestra e, ao final, questionou o que havia acontecido. Resposta do presidente do centro. O nosso mentor espiritual mandou que nós todos, todos, retirássemos os dentes, para que, ao final, quando desencarnássemos, só houvesse choro, não houvesse ranger de dentes. A gente precisa de consenso, de estudo, de verificação. Pode errar. Eu tenho a obrigação de tirar a dentadura. Veja se isso tem que abrir. Eu tenho a obrigação. A importância da disciplina, do bom orientamento, citamos aqui um anedoto, um fato real. É o successo Araúl Teixeira. Uma volta, se é recado na campanha brasileira, um centro espiritista, para uma conferência. E a pessoa que o acolte, entrou no centro, era senzadenti. Poi conobbe outros membros do grupo e todos quantos eram senzadenti. Conobbe pure o presidente da instituição espiritista e que era senzadenti. E pensou imediatamente, evidentemente deve esserci stata uma malatia em esta região, que fez assim que as pessoas perdessem os dentes. Mas bem, ele fez a sua exposição e depois, na final, ele pediu ao presidente por que todos são senzadenti. E ele respondeu que o espírito mentora da casa ha ordenado por que todos eles sejam todos os dentes, porque quando eles sejam a encarnerão, se fosse dolor, mas não se fosse dolor, mas não se fosse... O pecado, se fosse, mas não o digrignare... O estridore. O estridore. O estridore. O estridore dei denti. porque não vamos imaginar que um entorno espiritual um espírito com um nível acima do nosso que fosse dar uma orientação dessas. Então a gente precisa minimamente estudar. Eles dizem que já estudaram e não precisam mais estudar, porque é uma limitação. A gente vai ser um estudante eterno, quando sempre ignorante. Obviamente. Saindo do percurso, temos que aprender outro. Então a gente tem que estar alerta também para essas que vêm. Deixa passar a entidade que fala que você não precisa estudar. Quando nós pegamos um livro e lemos a primeira vez. Por exemplo, vamos colocar. Primeira vez que eu li o livro dos espíritos. E guardei, fui ler outras coisas. Aí resolvi ler de novo. E já tendo passado um tempinho, eu sorria muito com o que eu havia grifado como importante naquele primeiro momento de descoberta da doutrina. Cada leitura que a gente vai fazendo de um mesmo livro vai descortinando para a gente novos horizontes. Imaginando livros diferentes. Então, por conta do importante do estudo, é interessante notar este fato. Parte da sua própria experiência biográfica. Ossia, a primeira vez que leste o livro dos espíritos, ele sottolineou alguns conceitos ou passagens que ele tivesse particularmente importantes. Terminou o livro, o miso da parte, passou a ler outros livros e, em um segundo momento, tornou a ler completamente o livro dos espíritos. E se miso pur a sorridere notando quali foram os passagens que, ao momento da primeira leitura, ele tivesse particularmente importantes. Porque a sua visão era diversa, era cambiada. Então, isso nos leva a refletir sobre o fato que, por ler um mesmo livro, se o lermos várias vezes, cada vez notaremos aspectos diferentes ou coleremos conceitos em profundidade, em profundidade, em profundidade, etc. Imaginate outros livros, diversos livros quanto em più possam ulteriormente arricchirci, não? Então, uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, né? Veja bem. Nos emociona, toca, estarmos numa reunião idônica, sentirmos um espírito que se manifesta e que diz, por exemplo, que está há 100, 200, 500 anos na erraticidade. Que traz características de outras épocas que não se deu conta da passagem do tempo. E eu fico me perguntando quanto nós somos egoístas quando não nos dispomos, efetivamente, a ajudar essas pessoas. E aí, lembrar que essa mediunidade que eleva o outro, que faz o outro sair da lama para ir para um auxílio, pelo menos, se dá uma oportunidade, é a mesma que vai me ajudar. Eu tenho que tirar proveito dela, para mim, como experiência, como exemplo. do que pode acontecer comigo, do que eu tenho que fazer ou do que eu não devo fazer. E nesse aspecto é interessante notar que as reuniões medianas, se toca profundamente a situação que vivem alguns espíritos que se manifestam. Por exemplo, alguns vivam, segundo os costumos, o pensamento, de 100, 200, ou até 500 anos antes, e não se são ajustados. E então, quantas vezes, talvez, não tivemos a paciência de ajudar, a sollevarem esses espíritos que precisam precisar do nosso ajuda. Mas é bem reflete-se no fato que é essa mesma mediunidade que nos ajuda a sollevá-lo da aquele fango, da aquela mesma em que se encontra, para portá-lo mais su, que, em sua volta, eleva nós mesmos. É essa mediunidade que dá valor, dá senso a tudo isso. Eu fiz só uma observação aqui, de algo que eu coloquei. Às vezes, eu fiz um questionamento assim, para instigar. O médium enfermo não deve comparecer a uma reunião mediúnica? Foi a pergunta. Então, eu posto também uma pergunta que queria ser um ponto de grande reflexão, e é essa. Um médium malato pode aparecer, pode participar de uma reunião mediúnica? E aí eu coloquei, não, não deve participar se ele estiver gripado, para não contaminar os outros. Mas, o que acontece é que, às vezes, nós, durante o dia, não nos colocamos bem emocionalmente. Ou temos um incômodo, uma dorzinha de cabeça, um mal estar. E não nos damos conta de que esses sintomas, na verdade, são indicadores de que a espiritualidade já está aproximando de nós pessoas para serem atendidas na reunião. E aí, o que fazemos? Não vou. Não estou bem. Não vou para a reunião. Esquecemos que é justamente aí que nós precisamos ir. Então, a resposta biliana é que se o médium se trova rafredado ou influenzado, é bem que não vá para a reunião, porque pode transmitir os germes, daquela malatia, até outros. Então, nós sabemos que, durante o dia e as horas que precedem a reunião mediana, o médium sente um malessere generale, ou mal de testa, ou nausea, ou outros sintomas similares, e, então, não se sente muito bem disposto. Mas sabemos que existe todo um trabalho da parte da espiritualidade que é uma obra para aproximar, para aproximar espíritas, então, pessoas que, digamos, são state programadas para aquele encontro, para a reunião, porque possam receber o apoio através da medianidade. E, então, é proprio naquele momento, naquela jornada, que o médium deve sair de casa e ir à reunião mediana. Em vez de ser no espesso, posso falar, mas, não estou tanto bem, nem sento com esse distúrbio, o distúrbio, aquilo, agora, não vá para a reunião. Finalizando, O que nos permitirá ascender espiritualmente é o desenvolvimento em nós da nossa capacidade de amar. E, aí, eu vou repetir algo que eu disse aqui. Você fala isso e eu quero dizer. Então, o que realmente nos permitirá a possibilidade de ascensão espiritual, consiste na nossa capacidade de amar. E, agora, eu vou repetir aqui algo que eu disse, que é uma coisa que pode nos ajudar. Segundo Emmanuel, vai. Amor. 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 É. É. Serviço ao semelhante. Serviço ao semelhante. Eu ainda não amo, ajudemos. Eu ainda não amo que eu possa servir encarnados e desencarnados. Isso vai me ajudar a ascender espiritualmente. Eu ainda não amo que eu possa ajudar. Eu ainda não amo que eu possa servir. É isso que nos permite elevar e ascender no mundo espiritual. Muito bem. Como eu disse, parte da palestra estava focada aqui. É um livro, o livro é médium, conhece-te a ti mesmo. Há uma pessoa em Léus que não é médium, comprou o livro e disse que tirou a palavra médium e botou pessoa. E que o livro ajudou bastante nesse processo de autoconhecimento para nós aprendermos a lidar conosco e com os outros. Muita paz e muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção. Graças. Aplausos Então, esta conferência era baseada por um livro médium, conhece-te-stesso. É interessante que à Léus, uma pessoa que não é médium, o que ele tinha acusado e tinha tolido, tinha cancelado a palavra medium, o que ele tinha letrado, tinha tolido a palavra medium da título e tinha pensado pessoa. Porque ele tinha encontrado esse livro muito útil para a autoconhecimento de se mesmo e, então, para melhorar-se enquanto, seja medium, mas, sobretudo, enquanto pessoa. E, então, muita paz e graças. Obrigado. Eu avevo duas perguntas da Alcorbi, se eu posso arrumar para ela, então, a primeira pergunta é esta. Se existem de sedicentos medium ou de pessoas que se incorporam como medium e que portam avanti uma seduta spiritica, così, per jogo, per scherzado, a que conta potrego andar em como? Prima domanda. La segunda domanda. Deixa eu entender a primeira. Quais seriam as consequências de quem se diz medium que faz as coisas assim, só para fazer, por exemplo, invocações de espíritos, o que acontece? Sim, muita convenção da questão dos processos angústicos. E potrebbero evocar que os espíritos, então, negativos ou malignos? E a segunda pergunta é... Não, não, a segunda é a continuação de esta. Ah, esta é a segunda domanda. Não, é a primeira. A continuação de a primeira. E esta é a pessoa, né? Perfeito. E estas mesmas pessoas poderiam invocar espíritos ruins, inferiores, como é que ficaria? Veja bem. Se eu não me disponho a um trabalho sério, eu não terei a espiritualidade superior a orientar esse trabalho. Então, eu posso ser alvo de espíritos galhofeiros, brincalhões, ignorantes, certo? Daí, a necessidade de que nós trabalhemos fundamentado em estudo e em boas ações. Que a espiritualidade possa reconhecer em nós uma sinceridade de propósitos para que espíritos de um outro nível possam nos ajudar. Se não, olha, se eu não sou sério, imagine um doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, espíritos de um outro nível, eles vão se associar a quem estiver brincando, a quem estiver fazendo de conta? Obviamente que não. Então, nós ficaríamos sim vulneráveis, sem dúvida. É importante estabilir essas pessoas que invocam, às vezes, esse засioamento, que invocam os espíritos, porque, se não tem das boas intenções, não existirá uma proteção da parte do mundo superior e então os espíritos que chegarão poderão ser espíritos burlões, espíritos beffeggiadores, espíritos que se divertono enganando, espíritos legais, certamente espíritos do Dr. Bezerra de Meneses ou outros grandes missionários não perderem o tempo nesse contexto, então certamente esse tipo de pessoas se metem em uma condição de vulnerabilidade para receber esse tipo de entidade, porque é tudo conforme ao seu tipo de vocação, ao seu tipo de sentimentos e de intenções. Então é importante, para ter uma boa proteção espiritual, desenvolver o estudo e o trabalho envolvido ao bem. Poderiam, mas, evocare os espíritos, como você disse, malignos, negativos? Poderiam até enrocar os espíritos ruins, malignos, 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 negativos? Sim. É isso que é o problema. E a segunda pergunta é, como você mascarar os impostores, se licençam em média? Então, a outra pergunta é, como você pode continuar a falsidade pelos espíritos, aqueles que se dizem malignos? Pelos resultados, pelas ocorrências, nós vamos, com o nosso bom senso, avaliando determinadas situações. E assim nós vamos nos dando conta, por exemplo, de onde há uma necessidade de maior orientação, onde as coisas estão funcionando bem. Em vários momentos, nós somos chamados a prestar uma assistência, vamos dizer assim, a grupos menores. Então, quando nós chegamos, e as pessoas vêm e falam da sua rotina, do trabalho, do que elas estão fazendo, elas dão para a gente uma condição de avaliação. De a quantas anda o trabalho. Então, assim, essa avaliação de resultados, a avaliação do proceder das pessoas, serve de indicador, para que a gente tenha condição de ajudar. E quando eu digo a gente, agora eu estou dizendo qualquer um, com seriedade, com discernimento, com bom senso. Então, nós podemos smaschará-los através dos resultados, dos resultados, dos resultados, dos resultados que lhe envolvam. Porque normalmente são pessoas com maiores risores que vão ajudar aqueles com maiores risores. E, por exemplo, em esses casos, podemos ver se determinados grupos não precisam de um orientamento superiore, ou se, por exemplo, tudo se está se envolvendo em maneira positiva. Depende. E, por exemplo, tem que precisamos de uma valutação da situação e das condições. Por exemplo, quando nós disponemos de ouvir alguém que nos fala do trabalho que está se envolvendo, de como vive, de que coisa está fazendo, nós temos já ali as informações necessárias para poder fazer a valutação e entender se as coisas estão andando pelo verso justo ou não. E, por exemplo, é importante esse processo de valutação. E quando ela diz nós, entende o que cada um de nós porque se dispõe com bom ânimo a rendersi útil. E muitas vezes nós percebemos grupos incipientes que, de repente, começam a crescer muito na atividade, no número de trabalho, enfim. E isso é um indicador do quão sério a pessoa se fez, vai se fazendo, vai se construindo e como, a partir de então, ela vai ter, sim, o que eu estou chamando aqui de proteção da espiritualidade. Esse apoio, melhor dizendo. E, então, é o que faz a caravana da esperança, no? Quando se recano presso alguns grupos que, obviamente, sejam tão insignificantes, tão pequenos, no? E, no giro de um certo período, crescono, introducono mais atividade, os trabalhos aumentam, o espaço aumentam, ou, talvez, aumentam, etc. Já esses são indicadores da seriedade, da responsabilidade assumida da quei laboratói, da que as pessoas. E, então, eles, digamos, notam que, nesse mudança, há sempre um acompanhamento e, então, é coisa. que as pessoas perguntam isso, não é? Eu sou médium que pode invocar espíritos? Se você faz uma prensa, por exemplo, se você quer muito algo, você estabelece uma conexão. Com quem você estabelece essa conexão é que é a questão. Quem você vai chamar é que é a questão. Quem vai aprender, com quem você vai sintonizar. Esse aí é o problema. Por isso que a gente tem que cantar. Isso qualquer um pode invocar. Então, nós não somos todos mais ou menos médiums. Somos. A questão, sempre, e a gente tem isso aí dito, não é a mediunidade que vai nos destacar, mas aquilo que a gente fizer dela. Então, eu posso ter a condição de me vincular. O questionamento é, com quem eu me vinculo? Para quê? Porque, em sé, quem pode invocar, tornando à primeira pergunta, os espíritos. A questão não é, em sé, invocar os espíritos. A questão é, com quem eu creio uma conexão? Que tipo de entidade eu chamo? Porque, por isso, não é a mediunidade que nos rende melhor ou pior, é o uso que fazemos da mediunidade que nos pode, digamos, elevar. E, então, tudo depende da com quem eu creio essa conexão, com quem eu creio esse colégamento. Helena, eu posso fazer uma última pergunta, que sai fora um pouco do contexto, mas é útil para o grupo. Pode ser? Pode ser, eu puder responder. A primeira é no caso do PASSE, né? Eu tinha uma dúvida que até surgiu dentro do grupo, do fato de quando a pessoa tem algum tipo de doença, ou não sabendo que tem algum tipo de uma patologia, de uma doença, ou mesmo sabendo se essa pessoa pode introduzir o PASSE, ser um médico PASSE. Depende da doença, depende do que seja, depende das condições energéticas dessa pessoa, basicamente, para a gente saber se ela trabalha, se ela está em condição de trabalhar ou não. E, aí, é uma avaliação dela também, do dirigente da reunião, da percepção do todo, né? E, aí, se for algo específico, a gente pode falar depois, né? De uma situação, assim, especificamente. Então, pela demanda de Aleandra, apertei-vos o fato que uma pessoa que há uma malatia, ou que pode haver uma malatia, ou que está desenvolvendo uma malatia, ou que é melhor de não? A resposta de Aleandra é que precisa valutar a situação, valutar o nível de malatia, o nível energetico da pessoa, a sua própria predisposição, condição e, digamos, forza de vontade, a ser útil, a ajudar, então, a sua própria valutação, a autovalutação e, também, a valutação do dirigente da reunião mediática. Se é uma situação privada, personale, tem a possibilidade de falar, né, apunto, em seduta. Você sabe se a pessoa tem condição de gerar fluidos, energia suficiente para atender o outro, se vai continuar bem, né? E uma outra pergunta que a gente sempre se põe dentro do grupo, nós começamos com a Mediúnica faz pouco tempo, conhecendo os nossos irmãos de pátula, né? E, um, é de, se a gente precisa, se é necessário ter um mentor espiritual, se a gente podemos nomear o mentor, ou o próprio mentor do grupo nosso de mora, ele vai se fazer avante. Como se comportar perante a isso? Veja bem. Se você... O, escutas. O, eu também? É, o, é, o treu. E, dunque, ehm... Abbiamo iniziado, qua a Verona, hanno iniziato, insomma, le reunião mediante, que dá muito tempo, graças também, até ao apoio do grupo de Padova. E... La pergunta é sobre o mentor do grupo, a nossa dimora de Verona. Cioè, nós podemos se perguntar, se não se perguntar, Se nós trabalhamos seriamente, sem nenhuma dúvida, não trabalhamos sozinhos. O grupo terá um mentor, a casa terá um mentor. Pode ser que a gente não saiba. A gente passa, às vezes, por grupos espíritas de 10 anos e as pessoas dizem mas não sei quem é o nosso mentor. A gente tem, claro que tem, óbvio que tem. Muito bem, então, aí nós iríamos para duas situações. Ou há um médium na casa com condição de captar a identificação desse mentor porque vai ouvir, vai conversar com ele, vai dialogar, vai ganhar uma consciência disso ou aquilo que eu já falei antes de intuição de você, no seu trabalho sério, nas suas orações ir se colocando à disposição também para essa identificação e o nome pode vir a você. E aí vou fazer uma observação. Lembremos que, para um determinado nível de espírito, o nome pouco importa. Se eles estão na mesma faixa, um até pode vir pelo outro, ou se você, olha, é o espírito que está aqui na mesma faixa de evolução. O grupo é vinculado a José, mas não tem nenhuma vinculação com João. João pode vir e dizer José, se isso vai fazer surtir mais efeito para vocês porque, para eles, isso não tem nenhuma importância, certo? Tem para nós, não é? Então, assim, essa busca, não tenha nenhuma dúvida de que tem e tentar conectar-se para chegar a... Sim, até porque... Desculpa. É muita dúvida, prima, não? É maravilhosa. Se o trabalho é sério, certamente não seremos solos. Como poder identificar o espírito mentor? Normalmente podemos indicar duas modalidades. A primeira é, se no grupo tem um medium com uma medianidade particularmente ostensiva, pode, por exemplo, durante os trabalhos, entrar em comunicação diretta, pôr-se em contato com o mentor, para valutar, capir quem é, e, talvez, conversar com ele, e, então, identificar, não? Se não tem um tipo, um medium com esse tipo de medianidade, o grupo intero pode trabalhar baseado em contato com aquilo que dissevamos antes, ou, sobre o intuito. E, então, continuamente, cercando de colocá-se em sintonia com o mentor, e, talvez, fino a que um dia não se riesca a identificá-lo, a capir de quem se trata. E resta o fato que... ... 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 José, José, José. José João. É verdade. Estou brincando. Você falou José João. Eu estou brincando. Não, estou pegando no seu pé. Só uma ilustração. O nome do centro aqui é Grupo Nuestra Dimora. É, Nosso Lado. Nosso Lado, ok. E aí vamos considerar que gostaríamos que André Luiz fosse o mentor. Ok? E André Luiz reencarnou. E aí? Óbvio que não vai ficar sem ter alguém que é um outro espírito. E essa responsabilidade. E as pessoas iam continuar chamando André Luiz. E a diferença é que estaria no mesmo nível evolutivo que Leandro está se referindo. E ele ia ser para o grupo André Luiz. Sempre ao menos de mim. Perfeito. E então, para completar, podemos dizer que se o grupo Nuestra Dimora sente ou pensa que o seu mentor seja o espírito André Luiz, mettemos que André Luiz reincarnou na Terra. E a nível espirituale, não poderá mais svolgirá a função que ele fez antes como espírito desencarnado. Mas, ao seu posto, subentra um outro espírito, de lo stesso nível evolutivo de André Luiz, que assumirá o nome André Luiz. Que, por fim, o grupo continuará a pensar que o mentor seja André Luiz, mudando a identidade devido a esse processo. Mas o nível espiritual de esses espíritos é o mesmo. Então, a substância não muda. Ou, se tiver um médico com condição, o próprio André Luiz pode chegar, se despedir dizendo, vou reencarnar. E, a partir de hoje, quem vai dirigir os trabalhos é Sebastião Nunes Remédio. Ou, em outro caso, em que há um médium particularmente ostensivo, a ele, o espírito André Luiz pode se apresentar e dizer que, guarda, estou preparando a reencarnar-me novamente na Terra, então, a partir deste momento, não serão mais eu, o vosso espírito, e vou apresentar um novo espírito, que poderia ser Sebastião Gimenez. Gomes Gimenez. Gomes Gimenez. Gomes Gimenez. Gomes Gimenez. Gimenez, se pode dizer. Eu faço calma da noite antes, quando digo... ... Tem uma pergunta, Lígia. Seguindo a pergunta de Aleandra, eu queria ser mais específico na pergunta dela. Uma pessoa que seja passando por experiência da doença de câncer, ou, então, mesmo que seja soropositivo, positivo, que risco há dela dar passe e perder mais energia e de quem recebe também esse passe? Existe algum risco da contaminação? Olha, eu vou responder, veja bem, contaminação não seria. Se eu estou doente, energeticamente não tenho condição, se qualquer movimentação minha requer de mim um esforço muito grande e eu já me ponho mal. Então, como eu vou doar energias se eu não tiver condição de repor essas mesmas energias? Então, vale o que a gente colocou para ele. Existem pessoas que podem trazer determinadas doenças e estarem emocional e psicologicamente muito bem obrigada e espiritualmente muito bem obrigada. Então, feita essa avaliação, me parece que não haveria problemas maiores nessa troca ou nessa doação, nesse serviço de intercâmbio. Mas é como eu disse, isso precisa de uma avaliação, de uma avaliação criteriosa que passa pela avaliação da própria pessoa, do médium. Não sei se Vindomar quer fazer alguma observação aí. Então, se uma pessoa resolve de cancro ou de outras doenças cronicas como HIV, etc., é em de poder dar um passo ou não? Como é que pode transmitir, digamos, a infeção, a malatia a algum outro? Pode ser contagioso? Então, a resposta de Leana é no. Mais que a questão do contagio é importante reflete-se no nível de energia da pessoa, porque se cê é uma malatia, provavelmente, a nível energetico, cê são alguns recompensos, mas se deve sempre valutar, em geralmente, o caso e no específico. Por exemplo, podem ser pessoas afetadas por essas malatias, mas que a nível psicológico e emocional se trovem bem sostenidas, equilibradas e, por isso, em algum caso, podem também suministrar paz. Depende sempre do quanto fluido transmitem, como estão, se deve valutar um pouco tudo isso. Mas essa pessoa nem tem consciência, às vezes já traz uma molecha e não sabe, e trabalha muito bem. Às vezes a pessoa se reflete no trabalho, a sua disposição é tão grande, o seu envolvimento é tão grande, que ela se reflete na atividade. Existem também casos em que as pessoas não sabem de ser portadoras de uma certa malatia, que já é nato em elas, mas trabalham muito bem. Outros casos em que a pessoa, não obstante a malatia, se coinvolve tão profundamente com aquela prática, de reflete suas próprias energias, de recompor-se energeticamente e, então, que continue pure a trabalhar. Só para terminar aquilo que eu estava falando do mentor e como você respondeu, que a gente pode se conectar, o médium, no fato do trabalho árduo, trabalho sério, e isso pode ser... porque eu tive um relato, eu tive uma espécie de um feedback onde eu estava dentro do carro e chegou uma mensagem para mim quando eu olhei e falei é ele, eu tive isso. Só que eu até comentei com as pessoas de dentro do grupo, mas eu não queria dar ênfase, porque não é só eu que quero decidir, se como a gente, logicamente, como foi falado, somos nós que precisamos talvez de um nome, de um guia ou de um caminho que a gente vai percorrer e ser aquele espírito, até porque nós ainda precisamos nos atacar a alguma coisa. e realmente me veio, então, nesse momento que aconteceu isso e eu acabei do nosso grupo de estúdio, eu coloquei para as pessoas, mas eu não quis, eu não quero decidir isso porque eu não quero que seja uma coisa minha, falar, não, é ela que está querendo decidir quem é o mentor da casa, entendeu? Mas, no caso, foi Ernesto Gonzano, que foi bem no dia que eu tive isso, mas não sei. Veja bem, existem algumas experiências comigo, quando eu as vivo, eu não preciso de mais nada para saber que elas são verdadeiras, em função da intensidade do quanto eu me conheço, disso que eu falava aqui, dessa avaliação. Eu não tenho mediunidade, por exemplo, para você dizer isso aí e eu captar aqui se é ou se não é. A pessoa que talvez pudesse pegar seria o Indomar. Depois você pode dar uma palavrinha com ele para saber. Eu não tenho essa. Então, eu estou lhe dizendo que você mesma, nesse trabalho de autoconhecimento, pode, vivendo algumas situações, dizer, olha, isso é certo. Aí, a gente vai para outra questão, que acontece muito comigo, que é a divulgação de determinadas informações que eu tenho. Eu já sei, por exemplo, que quando algumas coisas me chegam, eu não tenho que falar delas, até que, em outro momento, às vezes, um ano, dois anos, três anos, quatro anos depois, eu recebo autorização para tocar naquele assunto. No momento, a informação é só para mim. Está entendendo? Sim, sim. E, então, a Leandra, o fato, que, riguardo a questão do mentore, uma vez, é sucedido que, enquanto lidava em macchina, então, ela é vindo a uma voz, insa, com a qual, através da qual é venido a gala, a nome do mentore do grupo, e a sentindo, em maneira clara, insa, o nome Ernesto Bozzano. E, então, não obstante esse fato, fino a agora, insa, não há mais pensado de expor-se, da dichiará-lo, porque é rimasta sempre um limbo entre é uma coisa minha, é uma coisa, é uma revelação autentica, reale, como posso orientar-me em tudo isso, no? E, então, a Leandra, a resposta, dicendo que nós podemos basar-se no quanto é sido dito, em relação ao conhecê-se, e, então, quando nós conhecemos a suficiência, sabemos que, se um determinado fenômeno se manifesta, sabemos se é real ou não. A di lado disso, ela não há faculdas medianas suficientes para estabilir se o que ela diz ou transmete pode ser confirmado como real ou não. Quem pode fazer isso, eventualmente, é o Lindomar, em um segundo momento, em maneira privada, se pode valutar isso. Eu disse ainda que algumas situações... Ah, sim. A lei são successe algumas situações... Mi ocorre, eu não devo partilhar. Ah, sim, é perfeito. Estamos di fronte a duas situações diferentes. Uma, valutando se aquilo é meu ponto de identidade esterna a mim, então se é real ou não. E o segundo caso, são aquelas informações, aquelas revelações que me vêm feitas, e que, no? E que, no? E que, no? Que, no momento, eu posso percepire e sentire se le devo tenere solo per me oppure rivelarle subito. Se le devo tenere per me, pode ser que eu não le devo rivelare a nessuno por 4, 5, 6, 10 anos e só então, quando eu recebo autorização do mundo superiore, posso divulgarle. São também essas questões sobre as quais refletiremos. E o que eu vou falar? Gente, eu tenho umas carinhas com tanto sonho. É o marco. Mas queria dar uma prova, dar uma prova em plus. Como vou concluir? É o lindo marco. Sei a falar alguma coisa mais despassado. Questão do meu caro, seu doia? Ah, então... Boa, você pensa em terra? É o melhor de pra cá, pra cá. Muitas pessoas definem uma regra geral por não ter a condição de avaliar cada caso. Porque são muitas as variáveis. Existem pessoas que, doente, têm uma vibração melhor do que algumas pessoas sadias. E isso vai definir a qualidade dos fluidos. E isso vai definir a qualidade dos fluidos. Uma pessoa doente pode ter fluido melhor do que uma outra. Perfeito. Uma pessoa malata pode ter fluido melhor do que uma outra. Uma pessoa sana. Porque aquela enfermidade na pessoa já pode ser um processo só de filtragem de questões do parispírito. E não há mais comprometimento moral. E outras estão ainda inteiramente comprometidas. Porque algumas pessoas maladas se encontram em um processo de filtragem de questões do parispírito. Mas não se entram nada com o seu aspecto moral. Mentre outras se encontram em um processo malato. Proprio como anima. Ou seja, no segundo caso, é a alma que está doente. Normalmente. Normalmente. E por isso o corpo está naquela forma. Então eu vou dar um exemplo para fechar aqui. Eu acho que não resta dúvida para nós. E agora eu vou dar um exemplo aqui para todos nós. De modo que mais ninguém tenha dúvida sobre isso. Chico Xavier, por muito tempo, teve determinadas enfermidades. Chico Xavier, por um longo período, teve determinadas malatias. E mesmo mais para o final da existência, ele teve graves enfermidades. E até mesmo que no último período da sua existência, ele teve graves malatias. Quem não gostaria de receber um passe de novo? Mas a quem não gostaria de receber um passe de novo? Muito obrigada. Obrigado.